Pergunta direta para você, devo me preocupar com o catálogo de produtos? Eu vou perguntar para você, você está preocupado com o catálogo de produtos na do INPE? Pois é, se não está, deveria. E nesse vídeo eu vou te explicar o porquê você deveria se preocupar com isso logo. Não é hoje, deveria ser ontem. Eu sou Carlos Araújo, especialista em importação empresarial, despachante aduaneiro e todo dia eu publico um conteúdo que vai te ajudar na simplificação do processo. No meu dia a dia a gente vê inúmeros casos diferentes, a gente faz mais de 150 processos por mês e eu posso então sintetizar o que acontece na prática e trazer aqui para você, nesse espaço livre e gratuito. Bem, o catálogo de produto é um sonho do governo federal desde 1993, quando foi implantado o Cisco Max na exportação. Em 1997, o governo já queria isso, na época não existia tecnologia para tal, mas já no Cisco Max antigo tinha lá um módulo para você cadastrar produtos e isso ficava restrito ao seu negócio. Em 2014, com a implantação do projeto Portal Único, o governo já trouxe a ideia do Single Window, ou seja, janela única para todo mundo acessar a mesma janela e evitar desperdício, falta de compartilhamento de informações, regras que não eram padronizadas, tudo isso e colocar numa única tela. Mas também o catálogo de produto foi um capítulo à parte que o governo federal veio trabalhando, para quê? Para que o importador tivesse um ambiente específico para cadastrar os seus produtos. E aí definiu uma série de regras necessárias e também atrelou, ou disse que ia atrelar, o gerenciamento de risco ao nível e à qualidade da informação do cadastro. O que é isso? Gerenciamento de risco é o que a Receita analisa a partir de inúmeras informações, se a sua operação tem potencial de risco e, para tanto, precisa ser fiscalizada mais profundamente ou não. A sua regularidade, a sua idoneidade, a idoneidade da sua mercadoria e a qualidade das informações que você presta, significa dizer que você está num padrão de baixo risco ou risco próximo do zero. Significa dizer que vai ter carga liberada muito mais rapidamente. Então, isso é gerenciamento de risco. Mas ela só pode fazer isso se você tiver informações precisas. Ela já tem o SIScarga, que lá o agente de carga lança as informações. Ela tem dados de todas as importações que você já fez. Ela já tem o radar. Ela já tem escaneamento que acontece nos portos e aeroportos de mercadorias que chegam e a sua está lá e ela consegue colocar isso tudo dentro de um grande liquidificador. É claro que eu estou exagerando, mas, enfim, dentro de uma grande base de dados e, a partir dali, extrair quem precisa ser fiscalizado e quem não precisa ser fiscalizado. Essa é a ideia. E o catálogo de produtos vai ser a forma como, efetivamente, o importador vai descrever tudo que está sendo importado. Mas não na hora da importação. Esses cadastros precisam ser prévios. Então, o primeiro problema tem que ser feito com antecedência. Segundo, tem um módulo específico no portal único. Quando você for fazer a do INPE, o catálogo já tem de estar pronto. E o que diferencia de hoje? Hoje eu subo aqui uma planilha no meu sistema, digitam as DIs na hora e eu não aproveito isso na frente. Uma outra vantagem do catálogo de produto é aproveitar os dados que já foram utilizados no passado. Ou seja, eu reutilizo aquilo tudo. Estou sendo bem simplista, estou simplificando bem a coisa, porque o catálogo de produto merece um curso e não um vídeo de poucos minutos como esse. Mas o que eu quero dizer é que, a partir da estruturação das informações, e aqui o bicho pega, você não vai inserir de qualquer jeito, tem uma estrutura mínima a ser seguida e campos que precisam ser preenchidos, vinculações que precisam ser feitas para que o cadastro seja validado. Aí está o grande X da questão. Por quê? Porque você vai cadastrar a NCM, você vai cadastrar a descrição a mais detalhada possível, porque você vai usar várias vezes, você vai cadastrar o fabricante, você vai cadastrar o exportador, você vai colocar códigos internacionais, dentre eles o CNPJ lá do exportador, porque tem um nome específico para isso, e, principalmente, o governo criou atributos. Então, eu tenho dentro do catálogo de produto o cadastro de atributos. Ficou confuso? Aquela carinha cinza assim, pé. Pois é, deixa eu te explicar rapidamente. Hoje, vigente, a gente tem o destaque da NCM, que é utilizado para licenciamento 999-001-030 e por aí vai, e eu tenho a NVE, que é um desmembramento da NCM que explica mais sobre a NCM. Só que essas coisas são confusas, atualizadas, desatualizadas, e o governo deixou isso de lado. Está lá, é uma obrigação, você coloca qualquer coisa. Se o fiscal pegar aquela qualquer coisa e for errado, ele te aplica uma multa. Se ele não pegar, a vida que segue vai embora. Por quê? Porque eu ainda tenho, a título de exemplo, como produto de informática, processador, o Pentium. Pentium. Se você tem 20 e poucos anos, você nem sabe o que é Pentium. Você nem sabe o que é o 386, o 486. O que está lá? Placas de vídeos que não combinam em nada com a tecnologia atual. Então, o governo deixou isso de lado. Coloca-se qualquer coisa e vai embora. No cadastro de atributos, o governo mapeou 36 possibilidades, instituições representativas. Esse número pode estar desatualizado, mas foram mais de 30. Sentou com cada uma delas e foi descrevendo os atributos necessários que precisariam ser inseridos na NCM, vinculados no catálogo de produtos. Isso já tem dois anos acontecendo e, recentemente, o governo publicou a lista de atributos do capítulo 1 ao capítulo 49 e, daqui um pouco, do 50 até o fim. Quer dizer o quê? O governo já está implantando isso. E você fez o quê até agora? Olhou esse cadastro de atributos? Começou a pensar no catálogo de produtos? Começou a colocar a sua equipe interna, seu despachante, quem quer que seja? Atentos para fazer a revisão dos seus produtos? Porque você vai ter que revisar. Você vai ter que subir todos os seus itens. Tenha você 1, 2, 10, 50, 2 milhões de itens diferentes. Vai ter que subir para a base de dados do governo federal no portal único. E acredite, você não vai conseguir fazer isso na tela disponibilizada. Disseram que vai ter uma planilha, mas até hoje eu não vi esse modelo. Como é que isso vai funcionar? Você vai pegar o seu sistema interno, que precisa ser especializado em importação, que precisa estar atualizado na do INPE, no novo processo de importação, e fazer essa integração. Já existe API pública disponibilizado pelo SERPRO para você fazer isso. Está funcionando na plenitude? Não, não está. Mas a gente ainda não tem a obrigatoriedade de fazer o catálogo de produtos. E talvez esse seja um grande problema para o mercado. Como não estão cobrando, eu faço depois. Sinto te dizer, se você deixar para depois, a depender da quantidade de itens que você tem, vai doer. Porque daqui uns dias começa a valer, e aí você vai ter que fazer 100 mil, 1 milhão, 2 milhões de itens que você tem na sua base de dados na pressa. Vai sair o quê? Vai sair ruim. E deixa eu te dar um número. Há pouco tempo um amigo, um seguidor e amigo também, fez uma consulta do produto de um medicamento. E só em um medicamento tinham 30, vou repetir, 30 atributos diferentes. E ele, em outro caso, outro com 26. Um produto, uma NCM, 26 atributos diferentes. Então, essa mesma NCM pode mudar os atributos, mas você tem que preencher 26 itens diferentes. Como fazer isso se você tem 100 mil cadastros? Aproveite que ainda não está vigente. Comece a discutir internamente um plano de como fazer isso. Seu software está adequado? Seu software está preparado para isso? A equipe de suporte do software já começou a olhar todos esses atributos publicados? Faz essa pergunta. Mantenha esse compromisso comigo. Pergunte ao seu, a sua empresa de software, se ela já fez isso. Porque se não fez, prepare-se para a dor de cabeça. Por quê? Porque ela virá. Então, o resumo disso aqui é, respondendo a pergunta, devo me preocupar com o catálogo de produto? Mas é claro, você tinha que ter começado isso ontem. Se ainda não fez, faz o quê? Monte um comitê internamente, chama seu despachante, chama o setor de importação, chama a diretoria, chama a empresa de engenharia. Se tem empresa de cadastro, se tem um setor de cadastro, chame também. Faça um comitê para discutir isso, porque daqui a pouco vai começar a valer e aí você vai lembrar desse vídeo. Só que de uma forma muito negativa. Beleza? Antes de encerrar, eu queria te falar do meu livro, Importação Sem Segredos. Aqui embaixo tem um link para você adquirir, com frete grátis, o livro impresso, mas também vai um e-book, um audiobook, um treinamento de 10 vídeos em que eu falo sobre importação. E eu trato aqui também sobre o novo processo de importação. Beleza? Quer adquirir? Clica no link que está aqui embaixo, que eu mando para você com frete grátis. E antes de encerrar, eu quero te fazer um pedido. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe seu like. Se ficou dúvida, escreva aqui embaixo que pessoalmente eu respondo. Ou se você quiser ir lá no Instagram, no arroba comexblog, manda um direct que eu te respondo. E se você quiser falar com a gente aqui, quiser conhecer o nosso trabalho, como é que a gente pode te ajudar no catálogo de produtos, anote aí. www.comexblog.com.br atendimento, cai no chat do atendimento e a gente vai lá te ajudar. Beleza? Eu fico por aqui e te vejo no próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho